E você foi me conquistando devagar Quando não teve, já não tinha como recuar E foi assim que nós estamos distraídos E no começo do mundo, divertido Mas sempre tinha algum amigo pra falar Que o nosso amor ainda foi feito pra adorar É, por mais que eu durmo eu não descanso Por mais que eu corra eu não descanso Mas não tem jeito, eu não sei Vou esperar, desesperar O menino eu vou Não vou deixar você dançar Com a água espalhando os meus dedos Fluindo pra outro lugar Ah, ninguém pode ligar que o nosso amor é tudo Tudo que pode acontecer com o mês de novo Não são tão poucas as arestas pra parar Mas é que o meu desejo não deseja se calar É, até os erros já parecem ter sentido Não sei se eu traí primeiro ou fui traído Não te pedir, eu vou acordar Mas é que a tua ausência é o que me dói O meu ganhar Por mais que eu durmo eu não descanso Por mais que eu corra eu não te alcanço Mas não tem jeito, eu não sei como esperar Desesperar Também não vou Não vou deixar você passar Com a água espalhando os meus dedos Fluindo pra outro lugar Será, sempre será O nosso amor não moverá Depois que eu perdi o meu medo Não vou mais te deixar Dar Esa eterno Ahn da luta E vem Ahn da luta 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 Simetema Bem-kira Praй Amém.